É tirada de umas frases escritas de um caderno de um diário de uma pessoa. Ela dizia mais ou menos dessa forma. Mulher é igual ao WhatsApp, 75% não prestam, os 25% estão todas ocupadas. Todas ocupadas. Dessa forma eu digo assim. O homem é igual ao WhatsApp. 75% não prestam, os 25% estão de olho. Que lhe dão bolas. Que lhe dão, que lhe dão bolas. Seres humanos. Com suas ideias, o mal que traz é sempre maior. Que lhe dão, que lhe dão. Seres humanos loucos. Homens, mulheres. Tramando o mal para o outro. Seres humanos cruéis. Tramando o mal para o outro. Quando haverá esse amor. Quando haverá esse amor. Que tremenda falsidade. O homem e a mulher. Querendo ser melhor um do que o outro. A mulher é igual ao WhatsApp. 75% não prestam, os 25% estão todas ocupadas. O homem é igual ao WhatsApp. 75% não prestam, e os 25% estão ocupados vendo. Descoberta todas as pernas. Fala, Jesus!